Levítico, capítulo 25, versículo do 23 ao 38. Continuação, o ano de jubileu. A terra não poderá ser vendida definitivamente, porque ela é minha, e vocês são apenas estrangeiros e imigrantes. Em toda terra em que tiverem propriedade, conceda o direito de resgate da terra. Se alguém do seu povo empobrecer e vender parte da sua propriedade, seu parente mais próximo virá e resgatará aquilo que o seu compatriota vendeu. Se, contudo, um homem não tiver quem lhe resgate a terra, mas ele mesmo prosperar e adquirir recursos para resgatá-la, calculará os anos desde que a vendeu e devolverá a diferença àquele a quem vendeu. Então poderá voltar para a sua propriedade. Mas se não adquirir recursos para devolver-lhe o valor, a propriedade que vendeu permanecerá em posse do comprador até o ano de jubileu. Será devolvida no jubileu e ele então poderá voltar para a sua propriedade. Se um homem vender uma casa numa cidade murada, terá o direito de resgate até que se complete um ano após a venda. Nesse período, poderá resgatá-la. Se não for resgatada antes de se completar um ano, a casa da cidade murada pertencerá definitivamente ao comprador e aos seus descendentes. Não será devolvida no jubileu, mas as casas dos povoados sem muros ao redor serão consideradas campo aberto, poderão ser resgatadas e serão devolvidas no jubileu. No caso das cidades dos levitas, eles sempre terão direito de resgatar suas casas na cidade que lhe pertence. Assim, a propriedade dos levitas, isso é, uma casa vendida em qualquer cidade deles, é resgatável e deverá ser devolvida no jubileu, porque as casas da cidade dos levitas são propriedade deles, entre os israelitas. Mas as pastagens pertencentes às suas cidades não serão vendidas, são propriedades permanentes deles. Se alguém do seu povo empobrecer e não puder sustentar-se, ajude-no como se faz ao estrangeiro e aos residentes temporários, para que possa continuar a viver entre vocês. Não cobre dele juro algum, mas tema o seu Deus, para que o seu próximo continue a viver entre vocês. Vocês não poderão exigir dele juros nem emprestá-lhe mantimentos, visando algum lucro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para dar a vocês a terra de Canaã, e para ser o seu Deus.